Nossa, olha que cena. Uma cobra comendo um sapo. Só que a cobra tá comendo um sapo por dentro. Olha isso. Ela entrou dentro dele e tá comendo ele por dentro. Que estranho. Assim, eu nunca tinha visto, não. Não é uma cobra venenosa, é uma boipeva. Ela gosta de comer sapo. Mas é a primeira vez que eu vejo desse jeito, assim. Que coisa, hein? Mais um pouquinho. Um pouquinho pra mim, gente, pai. Você quer ver ela? Quer? Não, dá pra minha mão pra eu tirar. Olha, tá aqui. Sapo. Olha, o sapo vai andando. E ele vai andando tentando se livrar da cobra que tá presa dentro dele. Bom, deixa eu tirar eles da estrada aqui. E aí, para de mexer nessa cobra. Eu vou te morder, pai. E pronto. Fica aí no mato. Pelo menos é mais seguro. Eu quero ver o meu colo, pai. Pra viver. Você quer ver a cobra? Eu vou te dar o meu colo. Eu vou te dar.